Bom dia gente, bom dia pra vocês, com uma gripezinha querendo chegar, que legal, que maravilhoso. Estou aqui com o Papis Poderoso, ele tá no Insta. A verada toda no Insta, curtindo a internet, Insta, Facebook, é isso aí, é todo mundo moderninho, moderninho. A minha irmã tá ali deitada, também no Insta. A minha mãe tá comendo, que ela não para de comer. E eu tô toda me pinicando, eu não sei, eu acho que foi de tanto gamunga comigo. Estou toda me coçando. E é isso aí galera, hoje é, infelizmente, terça-feira. Está acabando o nosso carnaval animadíssimo aqui na praia. Que a gente só faz comer e dormir. Entendeu? E é isso. Mostrando o dia pra vocês. O dia hoje está tranquilo, mas não favorável. Porque o sol está querendo se esconder. E eu amo o sol. Preciso dele pra respirar. Preciso dele pra viver. Eu estou filosofando muito hoje, porque é o final do carnaval. E, infelizmente, amanhã eu vou-me embora. Tão bom, né? Descansar, curtir, comer coisas gostosas. Tomar banho no mar. Tomar banho no mar. Mas tudo que é bom acaba rápido. Vamos voltar amanhã para a realidade da vida. E o acampamento das crianças continuam aí. Agora é a hora do solzinho. Com proteção, tá? O dia está lindo, gente. Estava nublado, mas agora o sol saiu com gosto. Graças a Deus, parei de me coçar, porque eu estava toda me coçando. Eu não sei o que foi que eu usei, ou comi, que me fez mal. Dormi péssima hoje. Ai, meu Deus. Eu acho que já é a tristeza de ir embora. Eu já começo a ficar, sei lá. Eu não gosto de voltar para Recife. Eu detesto voltar para Recife, gente. Essa é a verdade. Eu não gosto de voltar para Recife. Uma cidade mais tranquila, sabe? Que a gente pode ficar à vontade. Que não tem trânsito. Que as pessoas são mais amadas. Como eu gosto. Olha que coisa linda. Tô linda. Tô linda por aqui. Tô lindinha. Tô linda. Tô linda por aqui. Tem outra por aqui. meu pai pai tomando sua cervejinha o pai pai tomando sua cerveja o pai pai tomando sua cerveja o dia foi assim espero que vocês tenham gostado se gostarem do like, se inscrevam no meu canal tocam o sininho para ficar por dentro de todas as notificações um beijo fiquem com Deus e até nos próximos vídeos tchau